Os bastidores do São Paulo fervendo com a lista gigante de dispensas. É uma verdadeira limpa no elenco do São Paulo. Coletiva Bomba do Sene abala as estruturas do São Paulo. Vamos ver isso e muito mais a partir de agora. Salve, nação Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jonathan, mais uma vez aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Futebol SPFC. Fique à vontade para participar do vídeo. Antes de começar aqui, propriamente, o vídeo com as notícias do São Paulo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, porque é forte demais. E esse combo aí, comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, é grátis, não custa nada a você. Também convido você a conhecer a Miriam 17, a parceira oficial aqui do canal Futebol SPFC. Se você quer aí fazer seu site, email marketing, melhorar suas redes sociais, suas mídias sociais, sua imagem, criação de banner, de capa, de vinheta, procure o Cadu da Miriam 17 através de Facebook e Instagram. Instagram, arroba, mídia17oficial, através do WhatsApp 11948854128 e também no site mídia17.bss.design, mídia17, parceira do canal, beleza? Bora começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo, falando sobre essa crise no São Paulo. Essa crise que se instaurou no São Paulo aí, na verdade que só se externou. E a coletiva do Senna aí vem abalando as estruturas do São Paulo. Vocês se lembram do final do ano passado que o áudio do amigo do Muricy Ramalho vazou e causou uma revolução no São Paulo? Pois é, a coletiva do Rogério Senna, pós-derrota para o Internacional por 1x0 no Morumbi, ela causou mais ou menos o mesmo alvoroço, porque ela aí chacoalhou. Deu uma chacoalhada no São Paulo e vem causando mudanças e mudanças ocorrerão daqui para frente. Se você ainda não conferiu a entrevista do Senna, eu convido você a conferir. Vou deixar um card aqui em cima, você confere, porque eu dei uma resumida na coletiva e postei para vocês, vocês vão conferir direitinho o que o Rogério Senna falou e que vem causando todo esse revolício no São Paulo. Pois é, após a derrota para o Inter, o Júlio Casares participou da coletiva, ele bancou a permanência do Rogério Senna como técnico do São Paulo para 2023 e depois o Senna deu uma longa entrevista, foram quase 40 minutos de entrevista coletiva onde ele falou sobre vários assuntos, vários assuntos e essa coletiva vem repercutindo muito porque ele colocou o dedo em várias feridas e nessa quarta, no CT da Barra Funda pela manhã houve uma reunião entre diretoria e comissão técnica para traçarem o planejamento para 2023 e o resultado dessa reunião foi uma lista gigante de jogadores que serão dispensados, que serão negociados, jogadores que têm futuro incerto no São Paulo e eu vou passar para vocês aqui agora detalhadamente essa lista imensa de jogadores que não devem permanecer no São Paulo para a próxima temporada e também alguns que vão ficar e vão renovar o contrato, beleza? Então, se segura aí, pega a pipoca e o suco e bora lá para o vídeo. Vou começar com as saídas. Os jogadores que, acabando aí o ano, não vão permanecer no São Paulo e o primeiro deles é o Marcos Guilherme, porque o Marcos Guilherme tem metas contratuais estipuladas e ele não vai bater essas metas que acionaria o gatilho para uma renovação automática e, sendo assim, ele não baterá as metas e a diretoria não tem interesse em uma extensão de contrato e, sendo assim, o Marcos Guilherme não fica no São Paulo para o ano que vem. O Éder é outro, completamente fora dos planos para o ano que vem. A meta do São Paulo é baixar bastante a folha salarial e o Éder é um jogador caro e que ganha muito, então não faz o mínimo sentido manter o Éder no elenco do São Paulo. A mesma situação do Miranda, que, inclusive, o próprio Rogério falou na coletiva pós-jogo contra o Liga Nacional que o Miranda é um jogador caro e, assim, na reserva, fica enviado, a não ser que ele tope baixar consideravelmente o seu salário. Então, assim, o Miranda é bem difícil dele permanecer no São Paulo. Andrés Colorado também não fica. Acabou a temporada, o São Paulo vai devolver ele para o corto luar da Colômbia. André Anderson também é outro jogador que não vai ficar no São Paulo. Acabando o Campeonato Brasileiro, o São Paulo já vai liberá-lo para procurar outro clube, porque o clube dele da Itália não quer a devolução para lá. Sendo assim, o André Anderson vai poder buscar novos horizontes, outro clube, para ele atuar a partir do ano que vem. E o Kingnaldo, o Reinaldo, que vem aí encebando essa renovação, eu quero dois anos de contrato e o São Paulo só quer me dar um ano de contrato. Pois é, depois da reunião que houve nessa quarta-feira no CT da Barra Funda, ficou aí acertado que o Reinaldo não faz mais parte do perfil de jogador que o São Paulo vai querer contar para o ano que vem. Então, o Reinaldo é mais um que pode pegar as suas marinhas. Muito obrigado por nada. Tchau. Vaza Reinaldo no São Paulo. Então, o Reinaldo não deve permanecer no São Paulo para o ano que vem. Aliás, vocês perceberam como o Reinaldo reagiu no lance do gol do Internacional? O Reinaldo copiou o Léo e ficou marcando com o olho. Uma preguiça total, um jogador também que não serve para o São Paulo. O Luizão, como sabemos, está em fim de contrato. O São Paulo até tentou renovar com o Luizão durante a temporada, mas não houve acordo. E o Luizão vai assinar um pré-contrato com o West Ham, da Inglaterra. Ele tem contrato até 30 de janeiro. E ele vai sair do São Paulo praticamente de graça. E o São Paulo ainda tenta, junto ao West Ham, manter um percentual de uma futura venda. Então, o zagueiro Luizão é mais um que não vai ficar. O Léo também não deve permanecer no São Paulo para o ano que vem. Um zagueiro horroroso, fraco, bizarro, que marca com o olho. E a informação é de que na primeira proposta que surgir, o São Paulo negociará o Léo. O Léo que já tem aí recebido sondagens do futebol francês. Outro que não deve permanecer no São Paulo, embora ele possa ser negociado agora no final do ano. E permanecer até a metade do ano é o jovem volante Pablo Maia. Que tem aí interesse do Fulham, da Inglaterra. Entenderam? Então, assim, a tendência é que o São Paulo negocie o Pablo Maia já, agora em janeiro. E tente mantê-lo até o mês de julho. Mas a informação é essa. De que o Pablo Maia também é um jogador que será negociado. Queria saber a opinião de vocês sobre esses jogadores que não ficarão no São Paulo. Com qual deles você renovaria ou com qual desses você não deixaria sair de maneira nenhuma. Eu aqui só lamento a saída do zagueiro Luizão. Porque é um zagueiro promissor e jovem. Infelizmente, essa é a realidade. Os demais, tchau. Obrigado por nada. Queria saber a sua opinião. E agora eu vou falar aqui, seguindo as notícias do São Paulo, esse mercado da bola que vai estar agitado, vai estar aquecido. Vamos falar dos jogadores que ficam. E o primeiro que encabeça essa lista é o lateral direito, Rafinha. O São Paulo já encaminhou a renovação de contrato do Rafinha por mais um ano. E o Rafinha vai permanecer no São Paulo. Assim como o volante Gabriel Neves. O Gabriel Neves será adquirido de forma permanente pelo São Paulo. Em um novo acordo agora, o Gabriel Neves terá seu vínculo renovado por mais quatro anos. E será jogador do São Paulo de forma definitiva. Outro jogador que o São Paulo vai renovar o contrato é o zagueiro Valsi, que está parado há dois anos devido a uma lesão séria grave no joelho. O Valsi está de volta, vai fazer pré-temporada e será utilizado no Paulistão, que será um teste final para saber se ele terá condição de levar a sua carreira adiante, já que ele teve uma lesão muito grave no joelho e passou por duas ou três cirurgias para corrigir o problema. E agora vamos falar aqui sobre o Patrick, que vamos dizer assim que é o pivô de todo esse redemoinho no São Paulo, esse furacão, esse tufão que está acontecendo no São Paulo, essa crise que explodiu no São Paulo. porque assim, a crise ela está aí, mas depois do episódio entre Patrick e Rogério Senho nos vestiados do Maracanã, essa crise explodiu no São Paulo e o Patrick é o pivô de tudo isso. O Rogério Senho falou sobre essa confusão que houve entre ele e o Patrick, o Senho não mentiu, não escondeu, então de fato a confusão envolvendo ele e o Patrick de fato aconteceu e o Senho disse que, e já estava tudo acertado entre eles e o Patrick pediu desculpas a ele, à diretoria, à comissão técnica, ao elenco, de acordo com o setorista do São Paulo, de que a coletiva do Rogério Senho e a maneira como o Senho expôs o assunto não teria agradado ao Patrick e o seu agente e inclusive aí houve rumores de que o Patrick poderia ser negociado pelo São Paulo e aí também surgiu a informação de que três clubes já estariam de olho no Patrick e inclusive o Santos seria um desses clubes, mas a informação do André Plirão é de que Patrick segue normalmente no São Paulo, o São Paulo não tem intenção de se desfazer do Patrick, que até aqui foi a melhor contratação do ano, o jogador que foi decisivo no ano, fez bastante gols importantes durante o ano e o São Paulo não pensa em negociar, em se desfazer do Patrick, a não ser que surja algo muito bom, uma proposta muito boa, mas a não ser isso o Patrick segue no São Paulo. Eu vi muito na internet também algo como uma troca de São Paulo e o Santos, Patrick por goleiro John, eu queria saber, você toparia essa troca? Eu, no meu ver, eu não sou a favor de o São Paulo se desfazer do Patrick, um jogador importante na temporada e que assim se encaixou no time do São Paulo. Até porque o Patrick, ele não peitou o Rogério Senni Mico, aquele cara que tem uma história gigante no São Paulo. Ele peitou o Rogério Senni, treinador Mico, que assim errou o ano todinho, inventou o ano todinho. O São Paulo hoje está aí praticamente sem chances nenhuma de libertadores. Por exemplo, o Bragantino foi atropelado pelo Fortaleza no Castelão e as chances do São Paulo, elas só se diminuem e aí agora fica tudo para a última rodada do domingo quando o São Paulo vai jogar contra o Goiás e com mais um problema, porque o Ferraresi, ele pegou um jogo de gancho devido àquela expulsão lá contra o Palmeiras no Allianz Parque e o Ferraresi também já não joga a última partida em que o São Paulo precisa vencer o Goiás lá em Goiânia e ainda torcer por outros tropeços de seus concorrentes. Mas a princípio, o Patrick permanece no São Paulo, ele que também está suspenso da última partida porque levou um cartão ali bem maroto, bem maroto, depois do atrito final contra o Internacional, queria saber sua opinião sobre essa situação, beleza? E ainda tem no elenco do São Paulo alguns jogadores que têm aí suas carreiras no São Paulo classificado como dúvidas se permanecem ou não para o ano que vem e um deles é o Luan. Sinceramente, eu não me disparia do Luan. Acho um erro, um jogador muito útil, um jogador que quando está em sua plena forma física é o nosso melhor marcador no meio-campo, é o que melhor faz o papel de proteção da zaga e assim se o São Paulo se desfazer agora do Luan, seria para mim um erro grave. Outro que não tem aí o futuro certo no São Paulo é o Nicão, a contratação mais badalada do ano não tem o futuro certo no São Paulo. O futuro do Nicão no São Paulo é incerto e o Atlético Paranaense já mostrou aí interesse em repatriar o Nicão. O Atlético Paranaense pensa em pegar o Nicão por um empréstimo aí do São Paulo e eu não duvido nada, né? O São Paulo é um amante, o São Paulo toma a porta na cara de todo mundo, mas sempre cede seus jogadores para qualquer um e eu não duvido nada que o São Paulo vá aí me emprestar o Nicão que mal jogou a temporada, só passou aí o tempo todo no DM do São Paulo doce e machucado, mas vamos aguardar aí porque mais reuniões como a que houve nessa quarta-feira no Santa da Batunda vão acontecer e é aquilo, com essas possíveis saídas, essa enorme lista de saídas, de possíveis saídas, o São Paulo vai dar uma bela baixada em sua folha salarial e é aquilo. Agora o São Paulo não pode errar nas contratações e a informação é de que o SEMI finalmente vai poder aí montar um elenco dentro das possibilidades financeiras do clube, mas um elenco mais próximo daquilo que ele se agrada, mais com a cara dele, mais que se encaixe na filosofia de trabalho dele. Então assim, e também vamos aguardar, né? O SEMI no comando técnico, se vai ficar de verdade, eu dou todo o apoio, mas eu temo que seja mais um ano tenebroso do São Paulo em 2023, queria saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo no São Paulo, toda essa crise crise que explodiu no São Paulo depois da coletiva bomba do SEMI, beleza? Participa do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comenta, compartilha para fortalecer o canal. Muito obrigado de coração a todos e aqui você já sabe que é vamos São Paulo sempre!